Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Pra me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão E me disse, filha, necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Necessário é nascer de novo Necessário é nascer de novo Eita glória a Deus Bom dia povo de Deus Bom dia pai de Senhor Jesus Bom dia meu amor Bom dia pastor, bom dia povo de Deus Bom dia família pão da vida Bom dia Ovelhinhas amada do nosso Beijo no coração Beijo, beijo no coração Abraço cheio do Espírito Santo Bem apertado Para todas as nossas ovelhinhas queridas Amadas do Senhor Jesus As de perto e as de longe Ontem nós estivemos em Governador do Ser Rosado Um culto muito abençoado Com a pregação da pastora Silvana Nossa pastora Nossa caravana De Belo Horizonte Esteve ontem a caravana Nos acompanhou a irmã Edna E nos acompanhou também A irmã Marlene O irmão Damião A irmã Jovina E a irmã Stephanie Lá da Bahia Estavam conosco E vão estar saindo daqui a pouco Arthur Raulison Irmã Andréia Quem mais amor? Silvana que pregou É já falei pastora Silvana E nós né Que estávamos lá Pastor Cristiano Parabéns da igreja Muito avivada Muito abençoada A igreja pão da vida Da cidade de Governador de Ser Rosado Maravilha de Deus Graças a Deus por isso E nós vamos trazer uma palavra Sobre sabedoria Entendimento das coisas Para a gente lembrar Que a sabedoria Ela vem de Deus né E quantas pessoas Se você for imaginar Meus amados irmãos Quantas pessoas Não estão Vivendo hoje No mundo das drogas Das ilusões Por falta de sabedoria Por falta de sabedoria Quantos Não estão Amargando derrotas Terríveis Em suas vidas Quantos casamentos Não se acabaram Quantas pessoas Pegaram as suas vidas Depois de estudar anos Para conquistar Um curso superior Agora estão Mergulhados No vício Das drogas Quantos artistas Famosos Conseguiram Os píncaros Do sucesso E se entregaram As drogas Tudo por falta De entendimento Tudo por falta De sabedoria E por falta De sabedoria A gente sabe Que as pessoas Trilham caminhos Tortuosos É sobre isso Que nós queremos Falar hoje Para edificar A igreja do Senhor Para trazer uma palavra Porque todo O entendimento Ele vem de Deus O que é o entendimento É a compreensão Das coisas Uma pessoa Por exemplo Que ela sabe Que as drogas Vão prejudicar A sua vida Que os maus costumes Vão deturpar A sua moral Denegrir A sua imagem Elas não vão Trilhar esse caminho Elas têm entendimento Entendimento de que Se caminhar Por esse caminho Vão enfrentar Sérios problemas A palavra de Deus Diz que o princípio Da sabedoria É o temor a Deus O temor a Deus É respeito a Deus Quando você Respeita a Deus Você evita Essas coisas Que te faz mal Provérbios capítulo 9 Versículo 10 Amor O temor do Senhor É o princípio Da sabedoria E o conhecimento Do santo É entendimento Conhecimento Do santo Deus Ele é santo 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 Quando nós temos Conhecimento dele Nós guardamos A nossa língua De toda maldade Não nos entregamos Aos vícios Né Quantas pessoas Não existem Que estão entregas Ao alcoolismo Pessoas inteligentes Sábias Pessoas E quando eu falo Inteligente É só porque cursaram O curso superior Não Tem muitas pessoas Que nunca cursaram Um curso superior E são sábias Mas a sua sabedoria Não vem de Deus É por isso que eu quero Nessa mensagem Chamar a sua atenção Para que Do que adianta O homem ter todo o conhecimento Se não vem de Deus Aleluia Ele não vai aprender A discernir o que é bom O que é ruim Olha Jó no capítulo 12 No versículo 13 Deus é quem tem A sabedoria E poder A ele pertence O conselho E o entendimento Eita Jesus Aleluia Jesus falando Em Mateus 22 37 Respondeu Jesus Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Aleluia Glória a Deus Né Veja aqui por exemplo Que Jesus No mesmo capítulo 22 No versículo 29 Ele diz Errais Por não conhecer as escrituras E o poder de Deus Mas em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Preste atenção O que essa palavra diz O Deus desta Era Perdão O Deus desta era Cegou o entendimento Dos descrentes Para que não vejam A luz do Evangelho Da glória Da glória de Cristo Que é a imagem De Deus Você medita aqui Do adultério Da mentira Não é As pessoas que andam Praticando assalto Fazendo mal Estuprando Roubando O que é que elas recebem Condenações Muitos anos de prisão Ficam ali jogadas Nessas prisões Que o cárcere brasileiro É insalubre É triste É frio É sujo É imundo Você imagine Onde essas pessoas São colocadas Porque o Deus Desse século Cegou-lhes olhos Porque o diabo Lhes cegou os olhos Quantas pessoas Não estão nas penitenciárias Nas cadeias Pessoas que poderiam Estar levando Uma vida normal Tomando conta Das suas famílias Alimentando Seus filhos Cuidando Dos seus pais E no entanto Estão aí Por falta de que? Entendimento Por falta de sabedoria E nós temos Que ter compreensão Disso meus amados Porque aquele Que teme a Deus Será preservado Na sua integridade Na sua moral Porque Deus Ele tem Coisas maravilhosas Olha aqui o Salmo 119 Versículo 130 A explicação Das tuas palavras Ilumina E dá Descendimento Ao inexperiente A explicação Da tua palavra Senhor Ela nos ilumina E ela dá Descendimento O que é Descendimento? Compreensão Entendimento Aos inexperientes No Salmo 119 Versículo 105 Diz Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a tua palavra Senhor Está dizendo assim Que a palavra de Deus Ela vai iluminar Teus passos Teus caminhos Quem caminha Sem a palavra de Deus Está caminhando Nas trevas E nós precisamos Ter esse entendimento Irmãos Para podermos ter Uma vida de paz De alegria Quantas pessoas Nos sacrificaram A sua vida Quantos morreram Na flor da idade A Bíblia diz Que o salário Do pecado É a morte Então todos Que estão trilhando Esse caminho De escuridão Esse caminho De trevas Estão perdidos Estão perdidos Estão sem saída Então a palavra Hoje é Tenha a sabedoria De Deus Na sua vida Porque só com a sabedoria De Deus Verdadeiramente Você será uma pessoa Livre Das coisas ruins Por quê? Porque você tem visão Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho É a tua palavra Você vai ter visão Você vai ver Pô Isso aqui eu não posso Não posso Porque Deus não aprova Não posso Porque não posso Contrariar Deus Enquanto os agnósticos Os ateus Falam contra Deus Aqueles que seguem Os passos deles Caem nos buracos Da miséria Da desgraça Do pecado Das prisões Porque não tem uma visão De Cristo Sobre a vida Não tem uma visão Ele não assume A paternidade de Deus Ele não quer Deus Como pai Alguns até Preferem o diabo Como pai E não terá Deus E por caminhar assim Vão bater de cara Com aquilo que realmente Vai lhe trazer Muita dificuldade Nós precisamos Ter esse entendimento Para ter uma vida De paz Então vamos orar agora E vamos falar com Deus E nesta oração Vamos pedir a Deus Que tenha misericórdia Senhor Tenha misericórdia Senhor Tenha misericórdia Daqueles que caminham Nas trevas Daqueles que caminham Sem a tua luz Daqueles que caminham Deus Sem olhar para ti Sem ver Senhor A tua luz Iluminando os seus passos E caminhos Eles vão tropeçar Cair Se ferir Se machucar Sabe Deus E nós que conhecemos A tua palavra Vemos isso acontecer Senhor Com tanta dor Senhor Por isso estamos pedindo Tenha misericórdia E abre os olhos Sim Senhor Usa-nos para ser luz Luz no caminho Faz assim Senhor para nós Queremos ser luz Na vida dessas pessoas Queremos iluminar Os caminhos delas Usados Inspirados pelo teu Santo Espírito Para que elas Não caminhem Nesse caminho tortuoso Porque só o teu amor O teu carinho A tua bondade Pode Deus Fazer tudo isso Por isso Paizinho querido Deus amado Nós te pedimos Em nome de Jesus Cristo Sim Senhor Abençoa teus filhos E filhas Abençoa Senhor cuida dos filhos Das tuas filhas Sim Senhor Daqueles que estão No caminho das trevas Daqueles que estão Trilhando caminhos Tortuosos Para que sintam A tua presença Para que vivam A alegria Senhor Aleluia De viver Para o Senhor Abre Deus a mente O coração Senhor Porque somente O Senhor Pode fazer isso Só o Senhor E é por isso Que nós louvamos O teu nome Senhor E agradecemos Senhor Porque o Senhor Tem cuidado De cada um deles E delas Aleluia Abençoa teus filhinhos Meu Pai No nome santo De Jesus Cristo Quebra Senhor As amarras Da escuridão Os enganos Do diabo As mentiras Dele que levam Teus filhos Para caminhos Tortuosos Só a tua Mão poderosa Pode tirá-los Dessa situação Por isso Estamos aqui Clamando por aqueles Deus que não tem Iluminação Por aqueles Que caminham Nesses caminhos Tão tristes Deus Por aqueles Que querem Deus Achar que o errado É o certo E o certo É o errado Abre os olhos Pai querido Abre os olhos Espirituais E mostra A tua verdade É isso Que nós pedimos Paisinho E abençoa Todos que estão Conosco Nesta mensagem É o nosso pedido E nossa oração Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Igreja do Senhor Grande abraço Grande beijo Vamos nos encontrar Daqui a pouco No culto do lar Vamos falar Do amor de Deus Para todos Muito obrigado Compartilhe a oração Do dia É inscreva-se Aqui no canal Compartilhe a oração E a mensagem do dia Existem pessoas Que realmente Precisam ouvir Beijo no coração Das nossas ovelhinhas Deus abençoe Em nome de Jesus Fica na paz Amém Nosso coraçãozinho Amor Cheio do amor Nosso coraçãozinho Cheio do amor De Deus Por você Deus abençoe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus abençoe Amor Deus abençoe Amor 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 Amor